Música Guilherme Diniz, jornalista, nascido em São Bernardo por uma questão de maternidade, mas sempre morando em Santo André, ele tem um blog fantástico sobre futebol, Imortais do Futebol, é isso? Isso mesmo, André. Que legal, há quanto tempo que tem esse blog, como é que a gente pode sintonizar? Conta essa história. O blog vai fazer seis anos já. Seis anos? Agora em março. É Imortais do Futebol. É imortaisdofutebol.com, sem o BR. Sem o BR. Sem o BR. E ele, assim, ele começou com três categorias, esquadrões, seleções e craques que marcaram época no futebol mundial, não só do Brasil. E aí eu fui expandindo esse conteúdo, acrescentei mais duas categorias que são os técnicos e os jogos. E depois ele foi emancipando, tendo muitos acessos. E em dois anos eu escrevi 370 textos. 370? 370, é. Aí depois eu acrescentei a questão das curiosidades, né, também. E hoje ele já está com 408 textos, né. É um blog que eu criei porque não tinha na internet coisas relacionadas à história. Por exemplo, você queria procurar o Milan no final dos anos 80, você não achava. Você queria saber um pouquinho mais do Palmeiras dos anos 90, você não encontrava. Então eu decidi reunir tudo num lugar só, né. Então lá você encontra todas as seleções campeãs mundiais, os times, praticamente todos os times campeões da Liga dos Campeões, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Nacionais. Enfim, todas as categorias, né, técnicos e tudo mais. E é um blog que ele tem muitos page views hoje, né. Já está com quase 300 mil page views por mês. No Facebook ele tem 7.680 curtidas, aproximadamente. Tem perfil no Twitter, né. Ele já foi, eu já cedi alguns textos dele para uma ONG que faz livros digitais para crianças na África, de língua portuguesa. Então eles têm alguns textos lá também. Já foi fonte para verbetes da Wikipedia. Ele é acessado fora do Brasil também, principalmente Estados Unidos, Itália, Portugal, Moçambique, França. Então é um trabalho árduo que eu concilio com o meu dia a dia. Não é ainda o meu principal trabalho, é um hobby, né. E que eu pretendo expandir e tornar ele um portal mesmo. Porque está precisando, né, Guilherme? É. A gente, quando fala em blog, a gente lembra do Milton Neves, que possui um blog. Onde era você? Que Fim Levou. Que Fim Levou, né? Isso. Que Fim Levou. Mas é diferente o seu trabalho. É, o meu ele é totalmente autoral. Ele exige muita pesquisa, muitas fotos, edição. E você encontra tudo lá. Você tem planos táticos. Como jogava o Estêua Bucaresti da Romênia dos anos 80. Tá lá. Como jogava o Estrela Vermelha da Iugoslávia. Enfim, você tem muitas curiosidades, informações. O pessoal comenta muito. O público que acessa é quem gosta mesmo da história. Quem gosta do esporte em geral, né. Então, tudo que você imagina da história dos melhores estão lá. E, inclusive, do ABC, o São Caetano, né. Aqui do grande ABC, você tem a história do São Caetano. É, do São Caetano, que foi um dos times mais emblemáticos dos últimos anos no Brasil, né. Ele começou lá naquela Copa Jovelange em 2000. Foi aquela competição enorme com todas as divisões. Chegou até a final, desbancando grandes times do Brasil na época. Aí, no ano seguinte, o pessoal falou, ah, uma zebra, né. Não vai dar em nada. Continuou indo bem. Foi líder do brasileiro durante o primeiro turno. Foi para o mata-mata. Foi para a final. Só que acabou perdendo de novo. O pessoal falou, ah, agora acabou, né. É uma zebra. Agora acabou. No ano seguinte, foi para a Libertadores. Poderia ter ido, né, mais longe ainda. Foi para a final. Só que acabou perdendo. E aí, encerrou, né. Que imagem que a gente está aí mostrando agora do São Caetano? É. Aí, você pode ver o time que estava no Maracanã. No Maracanã. No jogo contra o Fluminense. Tá. E é um time que conseguiu ganhar naquele jogo. Que foi o primeiro jogo, né. Que a gente sempre lembra do centroavante, o Ademar. Ademar, que marcou um golaço nesse jogo. Acho que até hoje é o grande artilheiro, né. É. A história do São Caetano. O Azulão. É, o Azulão. E ele marcou um golaço nesse jogo. Que foi o jogo que começou aquela epopeia do São Caetano, né. Então, olha, o pessoal de São Caetano. E o pessoal, de uma forma geral, do Grande ABC. No blog Imortais do Futebol. A História do Azulão. Agora, o Guilherme, que é andreense, está preparando. Agora, para o aniversário da cidade. Abril. É. Alguma coisa do Santo André que conseguiu um título inédito para o futebol da região. Campeão brasileiro. Em pleno Maracanã. É, ele foi campeão. Diante do Flamengo. Do Flamengo. Foi campeão do Brasil, né. O estádio inteiro para cantar a música da Ivete Sangalo, não é isso? É, então. Eles iam fazer. Ele, o Santo André, aquele, ele teve uma campanha impressionante que ele marcou muitos gols, né. Foi um time que marcava muitos gols, né. Enfim. Eliminou Palmeiras, eliminou Atlético Mineiro. E chegou na final contra o Flamengo. Jogou o primeiro jogo. Empatou 2x2, né, no Parque Antártica. Aí, no Maracanã, todo mundo achou que ia dar Flamengo, né. Maracanã, mais de 70 mil pessoas e tudo mais. Foi lá e fez 2x0, né. Gol de Elvis e Sandro Gaúcho. Sandro Gaúcho. Sandro Gaúcho, também nós estamos aguardando você aqui, viu. A gente, o Sandro Gaúcho, ele é fiel a Santo André, né. Ele mora em Santo André. Precisamos conversar com você. E para o pessoal do Ramalhão, nós estamos mostrando também a foto dessa final no Maracanã, quando o representante aqui de Santo André ganhou do Flamengo de 2x0 e a torcida teve que sair calada, né. É, mas em compensação aqui em Santo André, parou a cidade. Eu lembro até hoje, eu era novo na época. Teve caminhão de bombeiro, eles desfilaram com troféu. Foi bem bacana, porque foi um marco histórico, né. Porque primeiro o clube do ABC a ganhar um título nacional, né. E de elite, né. Foi uma coisa. Eu fui até no Bruno Daniel ver jogos do Santo André na Libertadores, no ano seguinte. Ele ganhou do Palmeiras, inclusive. Jogou contra o Serro Portenho. Foi bem bacana. Não chegou a se casicar, né. Mas foi uma trajetória bem interessante também. Temos o Grêmio Mauáense, temos o Tigre, o São Bernardo, que estão começando a contar uma história. E logo, logo vão estar também no Imortais do Futebol. É, quem marcou a história de uma maneira ou outra, ganha espaço lá no blog, sim. Vamos falar então agora em termos nacionais, né. O que tem de corintiano, o que tem de São Paulino, Palmeiras, Santista, né. Se eu quiser saber alguma coisa do Santos de Pelé, eu vou encontrar no seu blog. Lá vai ter o São Paulo do Telê, o São Paulo tricampeão mundial, vai ter o São Paulo tricampeão brasileiro, né. Vai ter o São Paulo dos anos 80, do Careca, né. Os meninos do Morumbi. O Palmeiras também tem vários esquadrões lá. Tem a primeira academia, a segunda academia. Tem o time da Era da Parmalat. Tem o time campeão da Libertadores, né. Corinthians também. Tem o time do quarto centenário. Tem o Corinthians da Democracia. O Corinthians todo-poderoso timão, né, dos anos 90. Tem o Corinthians libertador da América, que acabou, né, com aquela seca que ele tinha e conquistou a Libertadores e o Mundial. E o Santos também. Tem o Santos do Pelé. Tem o Santos da Era Robinho. Tem o Santos da Era Neymar. Então, além disso, tem vários jogos marcantes desses times, né. Tem o jogo do São Paulo contra o Barcelona em 92, na final do Mundial de Clubes. Tem o jogo do Santos contra o Fluminense e do Giovanni Iluminado em 95. Tem o Corinthians, tem aquele 7x1 inesquecível, né, que o Corinthians aplicou sobre o Santos. Tem aquele outro que ele ganhou de São Paulo, 3x2, com duas defesas de pênalti do Dida, em cima do Raí. E o Palmeiras também tem várias façanhas lá. Tem aquela semifinal de Libertadores, né, que o Marcos defendeu o pênalti do Marcelinho. Enfim, tem muita história lá. Então, você é jornalista, eu vou te passar uma pauta. Outro dia, o Milton Neves passou lá o ataque do Palmeiras em 58, 57. Que tinha, por exemplo, o Mazola. E ao lado do Mazola, havia um jogador que ele não soube dizer que jogador era aquele. Aquele jogador é o Hésio Lazuri, de São Bernardo, nascido em São Bernardo, que mora em São Bernardo, que passou dos seus 80 anos. Que já foi focalizado até na página da memória. Mas que eu não sei se algum blog já conversou com ele, entrevistou, conversou, bateu um papo, mostrou quem é o Hésio Lazuri. Que chegou àquele ataque do Palmeiras, que tinha Julinho na espontade esquerda. E ele jogou muitas partidas. Ele está no almanac do Verdão, do Celso Unzelte. Fantástico. Mas eu acho que valeria a pena. Fica essa pauta. Se você se interessar, eu te passo o endereço do seu Hésio. Vamos lá junto, né? A gente faz uma parceria. Blog Os Imortais do Futebol com a página da memória. Ótimo. Pode ser? Marcado. Combinado? Combinado. Então tá bom. Fora do eixo São Paulo, né? Santo-São Paulo. O interior de São Paulo, por exemplo, você tem alguma coisa no seu blog? Tenho. O Guarani de 78. Exatamente. Eu tenho a história do Guarani, campeão brasileiro, com careca, Zenon, né? Que era um time maço, né? O Bragantino, comecei os anos 90, que marcou época no futebol, campeão paulista, chegou a final do campeão brasileiro. O importante é ter sido campeão. É, então. Não só campeão, mas que ele tenha alcançado. Uma jornada importante. Exatamente. Uma jornada. Porque às vezes, por detalhes, o time não alcança o título. Mas de alguma maneira, faz história. Que é, por exemplo, o caso da Holanda de 74. Não foi campeão. Não foi campeão, mas foi uma seleção impressionante, né? Um trabalho do Rino Smith, fantástico, né? Cruyff no auge. Então, você percebe. São lá quem que ganha espaço. Os times que marcaram época mesmo. Não precisa levantar o troféu. Precisa escrever o nome na história de uma maneira ou outra. Então, o azulão de Ademar ou a seleção da Holanda de Cruyff? É. No seu blog, por exemplo. É, então. Exatamente. Não ganharam títulos, mas ganharam o coração do torcedor, a memória, que se você falar para alguém, perguntar para alguém que conhece, vai se lembrar com certeza. Que legal. Em termos internacionais, Itália, a colônia italiana, a colônia portuguesa, a colônia espanhola, que é muito grande aqui no Grande ABC. Essas colônias vão encontrar o Eusébio de 66, por exemplo? O Eusébio tem um capítulo à parte dele, que é o craque imortável Eusébio. Tem toda a carreira dele. E nós estamos mostrando agora a foto do Eusébio, diretamente do blog. Tem um jogo em particular, que foi o Benfica, quando ele foi campeão europeu, que o Eusébio estraçalhou naquela final contra o Real Madrid. E tem também uma história desse jogo. Tem uma história do Benfica, dos anos 60, e da seleção portuguesa de 66 na Copa. Foi a terceira colocada. Até hoje é a melhor colocação dela na história. E tem também Portugal, campeão da Eurocopa. É recente, né? O grande título. O pessoal, meus leitores de Portugal, inclusive, pediram para eu escrever sobre a seleção. E aí eu fui lá e escrevi, que foi aquela trajetória, Cristiano Ronaldo e tudo mais. A Espanha também tem, a Espanha é campeã mundial, bicampeã da Eurocopa, também está lá no blog. Tem vários craques espanhóis lá. Tem a Muzarra, o Gento, tem várias personalidades. Itália, todas as Itálias campeãs mundiais estão lá. A Itália é campeã da Eurocopa de 68, está lá também. Enfim, tem... O Benfica de Portugal, está presente? Está presente lá. Eu falo do Benfica porque nós temos um colega jornalista, Varela Leal, ele tem um programa na Rádio ABC que vai completar 52 anos. Ele é português e ele torce muito pelo Benfica. E ele até brinca com um colega do programa que é torcedor do esporte. Então, Varelinha, olha aí, o Guilherme vai mostrar o seu Benfica, o seu Benfica de tantas conquistas lá na Europa que está aqui em Santo André no blog Imortais do Futebol. Você citou o Sporting, também tem um espaço do Sporting lá. O Sporting dos cinco violinos, um dos times mais emblemáticos dos anos 40. Os cinco violinos. Os cinco violinos. Por que vinha o violino? Porque era um ataque composto por cinco atacantes que marcavam muitos gols. E o principal deles era o Peiroteu, que até hoje ele é tido como o maior goleador do futebol mundial. Com uma média superior a do Pelé, do Puskas, do próprio Cristiano Ronaldo. Ele marcava mais de um gol por jogo. Era impressionante a média de gols dele. E tem essa história lá também. Na Itália, o Torino. Torino. Que teve uma tragédia, né? É, a tragédia de Superga, né? Que aconteceu em 49. Eles estavam voltando de um amistoso contra o Benfica, inclusive. E o avião acabou se chocando contra uma basílica lá, né? E, infelizmente, acabou com a trajetória daquele time que foi pentacampeão italiano. Era a base da seleção italiana. Que viria para o Brasil na Copa de 50 e seria candidatíssima ao título, né? Só que todos os jogadores acabaram falecendo. Incluindo o Valentino Mazola, pai do Sandro Mazola, muito famoso também. Valentino foi um dos grandes jogadores do futebol mundial. E tem a história dele no blog também. E desse Torino, pentacampeão italiano. Você sabe, Gui, nem tinha nascido, mas eu recebi fotos de uma procissão em 49. Lá em Mauá, seguida de uma missa de sétimo dia pelos jogadores do Torino. É, foi uma coisa que correu o mundo. O Corinthians homenageou o Torino. Mais de 500 mil pessoas estiveram no funeral deles lá em Turim. Foi bem ensinante o que aconteceu no Brasil, né? Da Chapecoense. Só que aquela foi maior porque era uma coisa... Era um desastre aéreo de um time de futebol, talvez tenha... Porque era um time que estava no auge, você imagina. Era um time que ganhava de todo mundo. Ele dava show. E de uma maneira tão repentina, né? Aconteceu isso. Mas são coisas que acontecem mesmo, né? Na história. O diário do grande ABC, houve um período que tinha... Quando não havia essa explosão de sites, da internet, então era necessário realmente a presença do jornal em todas as competições. Ele chegou a cobrir em 1987, ou 88, foi em 87, a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã, de dois times que não eram de São Paulo. Olha só, o jornal destacou para o Maracanã, um repórter, um fotógrafo, uma equipe, para cobrir Flamengo e Internacional. Ah, sim. Quer dizer, a imprensa escrita tinha esse papel quando hoje coberto por trabalhos como o seu. Olha, você fez um balanço da quantidade de material, fotografias, e você falou que tem alinques com algumas imagens. Sim, em cada texto ele tem imagens específicas dos jogadores, enfim. Ele é muito rico visualmente, não só textualmente, mas visualmente também, né? Eu sempre priorizei muito a questão de imagens. Como eu tenho muito jornal, revista e livros, eu acabo pesquisando, escaneio, né? E coloco lá. E todas essas fontes são citadas direitinho? Sim, exatamente. É porque existe a questão dos direitos autorais. Exatamente. Como é que você administra isso? Sempre procuro colocar a fonte na legenda da foto, né? E a foto, quando ela tem direitos autorais, eu não publico, simplesmente não publico, né? Deixo ela sem nada, não coloco, porque isso é fundamental, né? Diante desse cuidado, você nunca teve nenhum problema. Jamais, nunca teve problema. E, pelo contrário, você está prestando uma homenagem a tanta gente que virou anônima. Exato. Houve o tempo que brilhou nos campos de futebol, depois deixa, alguns chegam até a falecer. É, exatamente. Porque eu acho que a história é muito importante, ela não pode passar despercebida, sabe? O que um time fez, escrever um jogador, a carreira dele, jamais pode ser deixada para o passado, né? Tem que sempre estar relembrando, porque os times, os jogadores, eles só foram o que foram graças ao que eles escreveram, a história deles, né? O Corinthians é o que é, por causa daqueles esquadrões, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, todos eles estão onde estão, graças a muitos que escreveram essa história. Você conhece o Museu do Futebol? Conheço. Conheço? Eu já fui lá duas vezes, já. E é um grupo, Memória do Futebol. Eles realizaram, em fevereiro, a 95ª reunião. Sempre no primeiro sábado do mês, aqueles esportistas de São Paulo, do Grande ABC, da Grande São Paulo, de cidades como Jundiaí, se reúnem para discutir futebol, para conversar sobre futebol. E se valeria a pena, em uma dessas reuniões, agora que a gente tem esse contato, você aparecer para passar essas informações, né? É, divulgar esse seu blog. Por exemplo, naquele Guarani de 78, havia um preparador físico chamado Professor Helio Mafia. Ele é um dos participantes, né? Hoje ele está aposentado, mora em Jundiaí, e ele está sempre presente. E é um grupo bem legal que vai gostar. E essa troca de informações é muito importante. Inclusive, eu até lembrei de um caso. Tem um texto que eu escrevi sobre o Feyenoord, que foi o primeiro clube holandês campeão da Liga dos Campeões da UEFA, em 1970. E quem me ajudou com algumas informações foi um torcedor dele, holandês. Ele me deu várias informações importantes, inclusive eu cito ele no final do texto, que é bem bacana. E tem imagem. Tem, tem imagem do time. É, essa é a imagem que nós estamos mostrando agora. O time, as façanhas, né? Ele conquistou o título mundial, inclusive, né? E só foi possível graças às informações de um torcedor que me mandou. Bom, 2018, ano da Copa do Mundo. Eu queria, nesse encerramento desse bate-papo, que o Guilherme falasse um pouquinho de seleção, né? A gente, é, porque o resgate do passado é fácil. O que vai acontecer na Rússia, a gente não sabe. Que mensagens, que imagens você podia destacar nesse final sobre Copas do Mundo? Copas do Mundo, bem, o Brasil tem uma história fantástica, né? Isso é inegável. Tem tudo lá no blog também, todos os campeões mundiais, todas as equipes que também brilharam. Desde Uruguai? Desde 1930 até 2014, né? A Alemanha está lá já, né? Toda a história, o jogo emblemático dela, enfim, que todo mundo conhece. E essa Copa vai ser uma Copa que não vai ter Itália, não vai ter Holanda. Eu adoro essas duas seleções, eu senti muito a ausência delas, né? Mas vai ser uma Copa bem disputada, né? Eu acho que tem algumas seleções que são favoritas, que é o caso da própria Alemanha. O Brasil é um dos favoritos, né? Tem um time muito bom. É só focar, né? Porque jovens, enfim, eles se dispersam muito. Tem que ter o profissionalismo, né? Porque Copa do Mundo é uma competição diferente. Não é qualquer jogador que vai lá e consegue brilhar. Ele tem que ser o craque. O cara tem que ser bom mesmo. Só brilha na Copa do Mundo quem tem talento. E o Brasil tem um time de talento, mas que tem que ter atenção. Se não tiver foco, vai se perder no caminho. Mas o Tite, eu acho que é um bom treinador. Ele vai fazer um trabalho legal. Que imagem que você destacaria nesse final da entrevista sobre seleções? A do Brasil mesmo? Eu acho que a maior seleção da história foi a do Brasil de 70. Inclusive, foi o meu primeiro texto do blog, curiosamente. Foi o texto que eu comecei todo o meu trabalho de seis anos. A seleção tricampeã. Tricampeã no mundo. Aquela seleção que ela fez foi impressionante. Eu conto a história dela e conto a história do 4x1 em cima da Itália na final. Que foi um jogo que tem aquele gol coletivo, né? Que terminou com aquele chutaço do Carlos Alberto. Aquela seleção tem um chudal muito grande. É interessante assim, que o primeiro gol do Brasil, da campanha do Tri, foi o lateral esquerdo, Newton Santos, em 58, frente à Áustria. E o último gol do tricampeonato foi o lateral direito, com passe do Pelé. Carlos Alberto, no México, em 70. São coisas que a gente aprende lá no Museu do Futebol, nessas reuniões desse grupo. Você percebe que é uma trajetória que começou lá na Suécia, terminando no México. E essa seleção, para mim, foi fantástica. Mas teve outras, né? O Uruguai mesmo, bicampeão olímpico, campeão da Copa de 30. A Itália, bicampeã mundial nos anos 30 também. A própria Espanha, em 2010, fez uma campanha brilhante. Sim, foi excelente. A Copa do Mundo tem muita história legal. Nós temos. Guilherme, essa câmera é sua. Ah, tá. Passe uma mensagem, divulgando o seu trabalho, alguma coisa que você queira, para encerrar essa nossa entrevista. Bem, eu agradeço a oportunidade, né? Nós que agradecemos. Aqui o Imortais, para quem quiser, é imortaisdofutebol.com. Tem perfil no Facebook, que lá eu destaco muito os aniversários do dia, quem faz aniversário, datas marcantes do futebol. Então é o facebook.com.br imortaisdofutebol. Tem no Twitter também, que é o twitter.com.br imortaisfutebol, sem o do. E quiser deixar comentário, pedir algum time, tiver alguma dúvida sobre futebol, é só entrar em contato comigo lá, na área de contato, que tem todas as informações lá. Guilherme Diniz, muito obrigado. Eu te agradeço. O Guilherme é jornalista, esse programa é gravado, então ele é editado. Então ele vai receber o áudio desse programa e vai nos ajudar na edição. Ele vai separar essas imagens, que vocês já estão vendo agora com a edição final. Então é o jornalista participando da própria edição da sua entrevista. E ele já confidenciou para a gente que esse trabalho vai estar no blog, como é que chama? Imortaisdofutebol.com E na próxima semana, mais uma atração. Gente do grande ABC que se preocupa com a questão da memória, com a construção da memória. A gente convida vocês a participarem sempre. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho